Oi gente, Ciência Tudo está começando e o nosso assunto hoje é o Pantanal, esse bioma que abriga uma das maiores diversidades biológicas do planeta. E nesse episódio a gente vai conhecer as características dessa região, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo MCTI e também algumas das técnicas que já estão sendo aplicadas em favor da preservação desse bioma que é tão valioso. Eu sou a Karina Cardoso e tá no ar, Ciência é Tudo. Bora juntos nessa jornada? Vem cá, você sabia que o Pantanal é considerado a maior planície alagada contínua do mundo? Pois é, e mais do que isso, tá? A região é também considerada pela Unesco Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera. E a gente vai entender agora o que de fato isso significa. O Pantanal ocupa aproximadamente 2% do território brasileiro, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e se estende também por parte da Bolívia e do Paraguai. É um dos seis biomas brasileiros ao lado da Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pampa. Tem uma vegetação onde predominam espécies do Cerrado, misturadas a algumas semelhantes a Caatinga e ainda com pequenas áreas de floresta. Por ser o menor entre os biomas e estar em uma região plana, o Pantanal ganha sua principal característica, a inundação. No período chuvoso, as cheias chegam a cobrir até 80% da região. A inundação acontece porque as chuvas ocorrem principalmente na cabeceira dos rios, localizadas em regiões altas, que deságuam na região plana. Todo ano, o ciclo das inundações no Pantanal se repete e renova a fauna e a flora da região. O equilíbrio ecológico do bioma depende do movimento constante do subir e baixar das águas. É no Pantanal que se reúnem representantes conhecidos da biodiversidade brasileira, como a onça-pintada, o tucano e a arara azul. Ao todo, são quase 5 mil espécies entre plantas e animais vertebrados. Por causa de sua importância ambiental, o Pantanal foi decretado Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988. E no ano de 2000, se tornou Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera, título dado pelas Nações Unidas. E apesar de ser uma região alagada, o Pantanal sempre sofreu com incêndios, principalmente nas épocas da seca. Porém, com o tempo, esses incêndios acabaram se intensificando. E para ajudar a combater os desastres ambientais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, desenvolveu o projeto Rede Pantanal. Esse projeto tem por finalidade, gente, compreender a dinâmica dos incêndios na região e também desenvolver estratégias e instrumentos capazes de prevenir esses incêndios. Se no corpo humano os órgãos trabalham em sincronia para o pleno funcionamento, na natureza não é diferente. E nesta dança ritmada, o Pantanal pode ser chamado de coração do Brasil. Isso porque esta área pantanosa, alagada, tanto recebe quanto bombeia água para outros biomas, como a Amazônia e o Cerrado, por exemplo. O Pantanal é muito dependente das águas que vêm da Amazônia. Então, nós dependemos. É um sistema. Então, o Pantanal nos ensina a gente aprender a trabalhar em rede. O Pantanal funciona em rede. A rede das águas que é trazida das chuvas que são formadas na floresta amazônica, pela floresta amazônica. 50% das águas que caem na floresta amazônica são formadas pela própria floresta. Parte dessas águas, por meio do que nós chamamos de rio voadores, eles vão até a cordilheira dos Andes, eles batem na cordilheira dos Andes e retornam para o Brasil, para a região sem coerça e sudeste. Mas assim como corpução depende de uma boa alimentação, hidratação e cuidados, o meio ambiente também. Isso quer dizer que para distribuir e receber as águas dos demais biomas, o Pantanal precisa das chuvas. E é justamente a seca que tem afetado esta engrenagem tão importante. Um estudo divulgado recentemente, mostra que o bioma enfrentou em abril de 2020 a pior estiagem dos últimos 120 anos. O impacto é sentido ainda mais com o aumento das queimadas na região. Pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, ligado ao MCTI, apontam que a falta de chuvas e o fogo afetam a biodiversidade local e a vida social e econômica das comunidades. E após o cenário registrado em 2019 e 2020, considerado o pior dos últimos 50 anos, algumas ações foram tomadas este ano. Houve um movimento, sim. Houve um movimento da sociedade civil, houve um movimento das universidades, houve um movimento do governo aqui no estado de Mato Grosso, onde eu participo como uma pesquisadora, como uma professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, de fazer algo juntos para que a gente pudesse se preparar. Então, durante todo este ano, nós fizemos várias reuniões, várias lives, várias discussões, e monitoramos o governo no sentido do que o governo estava se preparando, se prevenindo para este momento. Entre as ações integradas estão o treinamento de brigadistas que mapeiam e combatem incêndios no estado de Mato Grosso. E no Mato Grosso do Sul, ONGs ligadas ao meio ambiente e o Preve Fogo Ibama capacitam, inclusive, comunidades indígenas. E as ações não param por aí. Os pesquisadores da rede Pantanal estão em campo realizando os estudos necessários para o desenvolvimento das atividades desse projeto. E a gente vai conhecer agora um pouco mais desse trabalho. Olha só. Com o aumento dos incêndios no Pantanal, em 2020, foi criada uma rede de pesquisa para desenvolver estratégias e ações de combate aos desastres ambientais no bioma. O programa foi criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para estimular os estudos e as ações que possam prevenir as queimadas alarmantes na região. Esse projeto visa a preservação do Pantanal e tem como principal incentivo a evitar as queimadas em grandes proporções, igual aconteceu nos últimos anos. E com certeza vai ajudar muito a somar aí, para que o manejo do fogo seja feito de cada vez mais preciso nesse bioma. A rede Pantanal de pesquisa atua em sub-áreas que buscam entender as causas e as perspectivas, além de desenvolver sistemas de alerta e monitoramento dos incêndios. Entre os desafios, está compreender as condições que levaram ao aumento dos incêndios e que podem piorar ainda mais a situação no bioma. A gente aborda essa questão como um grande quebra-cabeça e a gente está tentando desenvolver modelos integrados para tentar entender essa dinâmica do fogo no Pantanal, incluindo aspectos climatológicos, aspectos da hidrologia, da geomorfologia do Pantanal. Mas, acima de tudo, a gente está tentando incluir a dimensão humana, o comportamento humano, como as pessoas tomam decisões, etc. E como que isso pode aumentar ou diminuir fogo no Pantanal e também nos incêndios. Os pesquisadores já realizaram reuniões estratégicas de planejamento e integração de informações. Além disso, junto com outras instituições parceiras, a rede tem desenvolvido um plano operativo de prevenção e combate a incêndios. A ideia é também aprimorar os sistemas de monitoramento de alerta no Pantanal. A gente espera, no próximo ano, ter um melhor entendimento desse grande quebra-cabeça. Mas não só isso. A ideia é que esse melhor entendimento nos leve a informar e tomar melhores decisões em termos de planejamento, gestão territorial do Pantanal. Em 2020, o fogo destruiu milhares de hectares de cobertura vegetal do Pantanal. O descontrole do manejo do fogo para a renovação de pastagens é uma preocupação da rede. A ideia é definir práticas e cuidados adequados do uso do fogo, levando em conta variáveis sociais, culturais e biofísicas. E no próximo bloco, a gente traz a biodiversidade do Pantanal. Você vai conhecer também o programa que visa combater os processos de degradação dos recursos hídricos da região. Não sai daí. Ciência é tudo, já, já. Tá de volta. E nós estamos de volta com o Ciência é Tudo. E hoje, o nosso assunto é o Pantanal e também os trabalhos que estão sendo realizados para preservar essa região que é tão abundante em biodiversidade. Vem cá, você sabia que o Pantanal impacta diretamente diversas outras áreas aqui do país? Pois é, por isso, o uso sustentável dos seus recursos naturais tem que ser prioridade. Inclusive, para poder garantir o sustento econômico da população que vive na região. A extensão e as características do Pantanal, a maior área úmida contínua do mundo, tornam esse bioma importantíssimo não apenas do ponto de vista ambiental, mas também social e econômico. A principal atividade econômica da região é a pecuária de corte, que é feita especialmente nas áreas de planalto ao redor do Pantanal. E diante do potencial produtivo, a ciência e a tecnologia atuam para desenvolver atividades que reduzam a degeneração ambiental. Há mais de 40 anos que a Embrapa Pantanal tem atuado para que os recursos forrageiros nativos, das pastagens nativas que ocorrem naturalmente nos campos do Pantanal possam ser otimizados e utilizados na sua melhor maneira. E a unidade também tem contribuído no desenvolvimento de técnicas, tecnologias, conhecimento e informação voltadas para a produção pecuária, para os produtores, sobre como otimizar o uso desse recurso natural, que são as pastagens nativas, e como realizar a introdução de pastagens cultivadas dentro dos critérios de uso sustentável, nas suas bases econômicas, social e ambiental. As mudanças climáticas são um desafio para o desenvolvimento sustentável na região do Pantanal. A água é elemento fundamental em qualquer bioma, e apesar de estarmos falando de uma enorme área inundada, as secas são cada vez mais severas e tem sido o foco de pesquisas para manter a produtividade local sem o comprometimento ambiental. A água é de extrema importância durante essa extrema seca, porque o animal usa a água para controle da temperatura corporal. que quando o calor produzido pelo animal não consegue ser dissipado, o animal tem um estresse térmico. E dentre as estratégias para enfrentar essas altas temperaturas, nós podemos escolher raças e linhagens de animais mais adaptados. Para avaliar o grau de conservação das propriedades rurais, a Embrapa criou a ferramenta Fazenda Pantaneira Sustentável. Com ela é possível observar variáveis ambientais, econômicas e sociais e suas interações, considerando inclusive o bem-estar animal. Além da escolha de raças mais adaptadas ao calor, os pesquisadores estabelecem estratégias de manejo do meio ambiente. Um dos critérios mais utilizados é ter sombra nas pastagens, porque os estudos mostram que sombra e também a qualidade e quantidade de água adequada aumenta a produtividade animal. Outra estratégia também interessante é ter uma diversidade de pastagens na propriedade, de modo que nós temos pastagens que tenham principalmente tolerância ao estresse hídrico e também, no caso do Pantanal, nós temos que ter pastagens tolerantes à inundação, de modo que o sistema de produção tenha resiliência para enfrentar esses distúrbios, essas mudanças que podem ocorrer, de modo que a produtividade seja mantida durante este período de estresse hídrico e de altas temperaturas. Bom, e um grande desafio no Pantanal é a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos, porque existe aí uma linha muito tênue entre as ações humanas na região e também o equilíbrio desse bioma. E para a gente poder manter esse ecossistema saudável e produtivo, é preciso o quê? Pesquisa. Isso mesmo, gente. Investimento em pesquisa. As áreas úmidas são ecossistemas vitais para a biodiversidade e englobam áreas marinhas, costeiras, continentais e artificiais. Como exemplo de área úmida costeira, temos os mangues. Já as margens de rios são continentais. O Pantanal é a maior área úmida de água doce do mundo, com aproximadamente 195 mil quilômetros quadrados. Diversos corpos d'água podem ser classificados como áreas úmidas. Podem ser grandes, podem ser pequenas. O Pantanal é uma grande área úmida. Aqui em Mato Grosso nós temos o Pantanal, o Guaporé e o Araguaia, que são três grandes áreas úmidas. E um principal desafio para as políticas públicas de conservação das áreas úmidas é exatamente você saber onde estão essas áreas úmidas e conhecer cientificamente como esses biomas funcionam, quais são as interações desses biomas. E com isso a ciência pode então contribuir para a preservação, para a conservação e uso sustentável dessas áreas úmidas. Sediado na Universidade Federal de Mato Grosso, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, INAU, foi criado há mais de dez anos, com os objetivos de formar recursos humanos e produzir conhecimentos que possam ajudar na elaboração e execução de políticas públicas ligadas ao tema. O INAU teve seu início no ano de 2010, e a primeira fase, teve uma primeira fase que foi de 2010 a 2018, e em 2018 nós iniciamos a nossa segunda fase. Os nossos principais parceiros, o financiamento do INAU se dá graças ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também temos apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior. O INAU é constituído por uma rede de pesquisadores provenientes de 17 instituições nacionais e que colaboram com 22 instituições estrangeiras. O conceito de área úmida surge na Convenção de Ramsar, um tratado internacional celebrado no Irã em 1971 e que atualmente conta com 171 países signatários, incluindo o Brasil. O tratado visa a conservação e uso sustentável das zonas úmidas. O objetivo do nosso trabalho de identificação e classificação de áreas úmidas se deve ao fato de que o Brasil é signatário da Convenção de Ramsar, que é a Convenção Internacional sobre Áreas Úmidas, desde a década de 90 nós assinamos e foi ratificado pelo Congresso esse tratado e até o momento o país não pôde cumprir a contento as suas obrigações junto a esta Convenção, pelo fato da falta de uma definição e de um delineamento, uma localização e de critérios para a conservação dessas áreas. É um desafio bastante complexo. Só em Mato Grosso nós temos três grandes áreas úmidas, mas a principal dificuldade não está nas grandes, está também e principalmente nas pequenas áreas úmidas, como as veredas, que pouco se sabe sobre elas, onde estão localizadas e etc. Então, esse é um trabalho que deve contribuir para que o nosso país cumpra a contento as obrigações assumidas na Convenção de Ramsar. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas desenvolve várias pesquisas relacionadas à identificação e classificação de áreas úmidas, além de estudos de plantas e da biodiversidade, principalmente na região do Pantanal. O INAO visa principalmente a desenvolver estratégias para a conservação e o uso sustentável de áreas úmidas com enfoque prioritário para o Pantanal. Nesse sentido, uma das nossas linhas de pesquisa refere-se à agregação de valor a elementos da biodiversidade pantaneira através do estudo de plantas e de outros elementos da biodiversidade com enfoque principal nas plantas, visando, então, a produção de produtos com valor comercial, como fitoterápicos, por exemplo. Nesse sentido, já foram estudadas diversas plantas aqui da região, algumas com resultados bastante satisfatórios, no tocante a combate à úlcera, à inflamação e outras enfermidades, inclusive já tendo sido solicitadas algumas patentes junto ao INPI. E esse é o Ciência Tudo, trazendo hoje o tema Pantanal. O programa já está quase, quase chegando ao fim, mas antes, a gente vai seguir com o nosso Giro de Notícias da Semana. Discussões estratégicas e tecnológicas para a saúde movimentaram a segunda edição do seminário Novos Futuros. A ação foi realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia, uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, em parceria também com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. O papel da soberania tecnológica na área da saúde também foi colocado em pauta. A pandemia mostrou quão estratégico e relevante e importante é esse segmento e quão ele pode contribuir significativamente para gerar bons postos de trabalho, para gerar nota fiscal, com isso gerando riqueza para empresas e, principalmente, fazendo a melhor aproximação entre setor acadêmico. E aí é fundamental a demonstração da relevância da ciência na área de saúde, tão visível e tão demonstrada no ambiente da pandemia. O setor empresarial aqui instalado e, principalmente, as oportunidades para novas startups. Essa margem de trabalho que envolve os conhecimentos das ciências da saúde, que envolve muita tecnologia digital que pode estar embutida, que pode incluir as diversas áreas do conhecimento, como novos materiais, automação, robótica, ou seja, um segmento de convergência de diversas áreas do conhecimento, tudo em favor da saúde, com forte impacto na melhoria da qualidade de vida da população. Pensar o futuro desse complexo é estratégico, é uma ação de convergência de políticas públicas das diversas áreas envolvidas, é fundamental o olhar de demanda, mas, mais que isso, o foco na cooperação entre o setor empresarial e o setor acadêmico. Pensar esse complexo de saúde é estratégico. E o MCTI acaba de lançar um programa de capacitação tecnológica focado no trabalho. O MCTI Futuro, Futuro do Trabalho, Trabalho do Futuro, vai apoiar ações em áreas como computação em nuvem, internet das coisas, fotônica, robótica, cibersegurança e outras iniciativas que estimulem a transformação digital. O programa vai contemplar estudantes do ensino básico, médio, técnico e superior, pós-graduação, residência tecnológica e qualificação profissional. Ao todo, 190 milhões de reais serão investidos para esse programa de capacitação. E o programa de hoje, então, fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta e você já sabe, né? Todos os programas estão lá disponíveis no YouTube da TV Brasil e também você consegue assistir toda a primeira, segunda temporada, tudinho, lá no aplicativo da TV Brasil Play. Combinado? Eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência é Tudo. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!